Fala músicos e músicas! Sim, o correto é músicas. E hoje eu vou esclarecer pra vocês qual que é o melhor investimento para esse ano, pedal ou pedaleira? Já coloca nos comentários aí, hashtag TeamPedaleira se você curte mais pedaleira ou TeamPedal pra gente ver quem vai ganhar essa competição aí. Brincadeiras à parte, não tem nada de competição, a minha intenção aqui é esclarecer pra vocês o que pode ser melhor de acordo com o cenário da sua vida. Às vezes você pode ser um músico que acompanha artistas, ou você pode ser um músico que só toca em casa, um músico que ensaia de vez em quando com a banda. E pra cada uma dessas coisas, pode ter algo que acaba sendo mais interessante pra você e até mesmo que tenha um custo-benefício mais interessante também. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de usar um setup híbrido, ou seja, um pedal junto com pedaleiras. A pedaleira acabava sendo o meu carro-chefe de amplificadores, de modulações, e eu usava alguns pedais analógicos de distorção pra ter aquele som analógico, que todo mundo fala. A maioria das pessoas que acabam falando mal de pedaleira usam quase sempre o mesmo argumento. Ah, é um som muito digital. Mas gente, com a tecnologia hoje em dia, a gente não tá nem usando mais simulações de amplificadores nas pedaleiras. A gente tem um impulso e responsa, que é como se fosse um mapeamento físico ali, onde se levam os amplificadores junto com os microfones, eles mapeiam todas as frequências e jogam esse sinal dentro da pedaleira pra que a gente tenha o som mais real possível. E é surreal a qualidade que a gente tem com esse tipo de equipamento. E é graças a essa tecnologia incrível que a gente tem na pedalera que eu resolvi fazer esse vídeo de hoje. O que que acontece? A gente, como guitarrista, a gente tem vários fatores que interferem o nosso timbre. É a guitarra, o amplificador e os nossos efeitos. Eu recebo muitas mensagens de gente que tem uma pedalera GT100, uma GT1, ou uma Line 6, enfim, que acaba reclamando que não tá tirando um bom som. E quando vai ver, essa pessoa tá usando aquele amplificador, aquele primeiro que a gente compra, de um de oito falantes. Um amplificador que acaba matando totalmente o som, por mais que você tenha toda uma tecnologia na sua pedaleira, ou até mesmo em sete de pedais. Sério, é um terror você ligar um pedal de distorção direto nesses amplificadores inferiores, assim, porque vai ficar um som muito, muito ruim e é algo que você não consegue equalizar. E aí, o que que acontece? Você acaba ocupando a sua guitarra ou ocupando o próprio pedal que você tem ali. Pra gente começar a responder sobre a escolha de pedal ou pedaleira, algo muito importante é, você tem um amplificador de qualidade, ou você consegue investir em um bom amplificador? Nos lugares que você vai tocar, você vai conseguir levar esse amplificador? Ou vai conseguir ter um amplificador de qualidade lá no ensaio, nos shows e tudo mais? Se a sua resposta for, Pô, Jocinha, eu consigo comprar um amplificador, não consigo comprar um amplificador Fender, que tipo, é 20 mil reais, mas eu consigo, sei lá, pegar um amplificador de 3, 4, 5, não sei. Aí eu vou super te recomendar pegar um katana, um amplificador que tem um bom custo-benefício, que ele é pequeno, que ele é fácil de levar pro ensaio, pro show e tudo mais, que você vai ter um ampli mais clean, um ampli mais sujo, um ampli com mais saturação, enfim. Agora, se você for falar pra mim, Ju, eu não consigo investir nada em um amplificador, eu só preciso comprar um setup massa pra eu poder tocar na igreja, nos meus shows, ou em casa mesmo, nos ensaios. Aí eu vou recomendar pra você um equipamento que te traga uma segurança pra você ter um bom setup em linha. Ou seja, que você consiga ligar os seus pedais ou a sua pedaleira diretamente na mesa de som ou na placa, que você consiga fazer um show sem depender de um amplificador físico. Porque no caso, a gente vai simular totalmente esse processo dentro de um pedal seu de pré-amp ou dentro da sua pedaleira. E é aqui que a gente vê, então, Ah, Ju, então eu compro uma pedaleira que tenha impulso e responsa dos amplificadores ou eu compro um pedal de pré-amp, um pedal que também tenha isso? É aqui que a gente entra agora no dilema, principalmente de grana. Porque se você for montar um setup analógico ali, vamos dizer que você vai montar um setup que você tenha um pedal de gabinete ali, um pedal que simula esses amplificadores, falantes, os microfones, mais pedal de overdrive, mais um pedal de distorção ali pra ter duas distorções diferentes, mais um pedal de delay, mais um pedal de reverb e um chorus, você vai acabar gastando uma grana com isso. Eu acho que você vai conseguir comprar dois pedais de overdrive, um de delay, um reverb, mais esse pedal assim de pulse-response, e de repente mais um pedal de volume ali, por menos de 5 mil reais. A não ser que você compre algum com qualidade talvez um pouco inferior, o que pode ser que acaba sendo um setup muito caro. Pro outro lado, você pode comprar uma pedaleira que tenha essas simulações, esses amplificadores clássicos, mais todos os efeitos possíveis que você achou que você poderia ou não usar. Na minha pedaleira, eu tenho vários tipos de pedais de distorção, vários tipos de pedais de overdrive, vários tipos de delay, vários tipos de reverb, vários tipos de chorus, diferente de quando a gente usa pedais separados, tipo aqui, por exemplo, eu tenho um chorus aqui que só tem um modelo de chorus. Nesse caso do pedal de delay, eu tenho, cara, várias categorias de delay diferentes, eu acho que deve ter uns 10 aqui, mas eu só consigo usar também, tipo, um por vez pisando aqui, né? Precisa fazer toda a mudança manual. E de distorção também, você tem um único pedal de distorção, a não ser que você tenha aquela série 200 da boss, que acaba sendo como se fosse uma pedaleira de cada efeito. E por conta disso, por conta de ter muito acesso a efeitos e ter toda a praticidade de sambar menos, aquela coisa de que você pisa em um botão e você consegue acionar 17 efeitos diferentes ou fazer alterações, eu acabo preferindo pedaleira e recomendando pedaleiras. Isso não quer dizer que pedal é melhor e nem que pedaleira é melhor, mas que são investimentos diferentes e de propósitos diferentes. Tem gente que prefere mil vezes ter um amplificador ao invés de investir na pedaleira, pra poder tocar em casa e escutar o som quente ali da caixa saindo e tudo mais. Tem gente que tá tudo bem de ligar a pedaleira e ouvir no monitor de referência, ouvir no fone. Tem gente que no show não tem garantia que vai ser um amplificador legal, então prefere ter um setup em linha. Eu mesmo, gente, eu tenho um amplificador aqui no estúdio, eu consigo alugar equipamento no show, mas em linha, tem um setup em linha, que dependa só da minha pedaleira, me dá mais confiança pra fazer meus trabalhos, e eu sofro com muito menos imprevistos e eu tenho uma grande qualidade de timbre no meu som. Pra mim, a pedaleira consegue resolver tanto a falta de amplificador quanto a falta de pedais e toda a praticidade também. Mas, se você pode investir aí em ter um amplificador top, ter pedais analógicos top, poder ter pedaleira top pra quando eu tiver algum momento de imprevisto, vai na fé, porque aí você vai estar vivendo no mundo dos sonhos de todos os guitarristas. Ó, aproveitando, eu posso te ensinar tudo de timbre que eu aprendi nesses 12 anos de carreira, acompanhando grandes artistas em turnês e em gravações. Eu tenho o curso mais completo de timbre, que vai desde o conteúdo zero até o avançado, com mais de 90 aulas com acesso vitalício. E, além de todas essas aulas, você tem acesso a um grupo VIP pra tirar as dúvidas diretamente comigo no meu número pessoal. Então, se você quiser finalmente ter mais confiança e tocar com o time que te inspire, corre nos comentários que eu deixei fixado o link pra você conhecer o meu curso Timbre que Inspiram. E Ju, qual pra galera você recomenda? Gente, não é porque eu tenho parceria, mas eu sempre usei pedaleiras da Boss, então eu posso falar dessas pedaleiras, assim. Eu já usei a GT1, já usei a GT100, já usei a GT1000, a Core vai chegar agora aqui em casa. Eu, sem dúvida, recomendo essas pedaleiras. Eu acho que se você puder investir numa pedaleira que já tem impulso e responsa, como a GX100 ou a GT1000 Core, que são pedaleiras mais baratas da Boss, eu acho que vai valer muito a pena e vai ser um som que você não vai se sentir ultrapassado daqui a alguns anos. Alguma dessas pedaleiras como a GT1000, você consegue até trazer esses impulso e responsa de fora, de baixar na internet e inserir nelas. Eu sei que tem outras pedaleiras de outras marcas, eu vejo muita gente usando a própria Pod, usando pedaleiras da Zoom, usando Fractal, usando Camper. Eu nunca usei essas pedaleiras, mas eu vejo pessoas tendo ótimos timbres com elas também. O Michel Fujoara, se não me engano, ele usa uma Fractal no show e é um baita som. Eu já vejo o Ouzielzinho tocando também com o Zoom e é um som super legal. Assim como eu vejo o Eric Paulúcio, o Ricardo Marins e eu mesmo tirando um baita som com a pedaleira da Boss. Enfim, é mais uma questão de escolhas, mas sem dúvidas, eu confio de olhos fechados nas pedaleiras da Boss. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, ativar as notificações para que você receba o vídeo da semana que vem. Te vejo semana que vem. Tchau, tchau.